Baladeira, fica tolteira, dança no esquiteira, é baladeira Pesadão é o Manutel, tá ligado? Baladeira Vai jogar o bumbum no chão, vai descer, vai subir ao som do paredão Certeza vai mexer com o coração, só pra tu ver a mulher que perdeu Menina, se ele te liga, tu não atende não, com aquele mesmo papo cheio de enrolação Tu pega o celular, põe no modo avião, curte o momento que agora é todo seu Baladeira Baladeira, tá solteira, bagunceira, dança a noite inteira Tira foto, dá um close no copo, play na noite que a vida é passageira Baladeira, tá solteira, bagunceira, dança a noite inteira Tira foto, dá um close no copo, play na noite que a vida é passageira Baladeira, fica tolteira, dança a noite inteira É baladeira Pesadão é o Manutel, tá ligado? Baladeira Vai jogar o bumbum no chão, vai descer, vai subir ao som do paredão Certeza vai mexer com o coração, só pra tu ver a mulher que perdeu Menina, se ele te liga, tu não atende não, com aquele mesmo papo cheio de enrolação Tu pega o celular, põe no modo avião, curte o momento que agora é todo seu Baladeira Baladeira, tá solteira, bagunceira, dança a noite inteira Tira foto, dá um close no copo, play na noite que a vida é passageira Baladeira, tá solteira, bagunceira, dança a noite inteira Tira foto, dá um close no copo, play na noite que a vida é passageira Baladeira Tá solteira Dança a noite inteira É baladeira Pesadão é o Manutel, tá ligado? Peladeira 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 Blir MULL Le 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 Obrigado.